Onde é o dia que vem no ascendedor? Onde tem o dia que vem? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Enxergando dois fugidos Duas vidas repetidas E poderes são Que tava o homem na corda famosa Dá-me uma escola, por favor Ele não respondeu Não tenho ouro e nem prata Mas o que tenho eu te dou Levanta em nome de Jesus Sabe o que aconteceu?